Música Parece cocaína, mas essa tristeza, talvez tua saudade, muitos temores nascem Do cansaço e da solidão, descompasso, desperdício, pertenção Agora dá visto de que perdemos, há tempos de função, não me lembro, não me lembro Tua tristeza é tão exata, e hoje o dia é tão bonito Já estamos acostumados, a não termos mais nem isso Os sonhos vêm, os sonhos vão, o resto é imperfeito Dizeste que se tua voz tivesse, fosse igual A imensa dor que sentes Teu ídolo acordaria, não só a tua casa, mas a visão inteira E há tempos nem os santos têm ao certo a medida da maldade E há tempos são os jovens que adoecem E há tempos o encanto está ausente E a fé urgem nos sorrisos E só a casa estende os braços A quem procura abrigo e proteção Teu amor Disciplina é liberdade Compaixão é fortaleza Ter bondade Ter bondade Ter coragem Só a casa tem o poço Mas a água é o mundo E o tempo Ter bondade 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 Ter bondade